Hoje eu vou apresentar pra vocês um time que eu estou jogando, testando em live com a galera lá na roxinha, sem classe SS-EX. E também sem o frame gerado, o canon, né, o Tier 1, compartilhando aí com o Tarnatus também, um time bem mais free-to-play, podemos dizer assim, que eu gostaria de compartilhar com vocês essa estratégia e fazer duas gameplays. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo no canal do Netsang Say Awakening, porque agora eu vou apresentar pra vocês essa estratégia onde eu jogo com esses componentes, dá pra fazer algumas trocas, tá? Eu vou deixar o link da live na descrição pra vocês darem uma conferida também de como foi toda a live, caso vocês queiram ver as trocas que eu fiz lá, beleza? Ó, a estratégia aqui é, eu não gasto mais de 3 de energias por rodada, então tem aqui, ó, June, temos aqui o Lune e um do Shum. O restante custo zero, mil, milo, Afrodite, dá pra trocar o Afrodite pelo Saga Maligno, né, que eu fiz essas trocas algumas vezes. Dá pra trocar pelo Doco, mas eu não testei com o Doco, preguiça do Doco na gameplay. Dá pra trocar aqui, ó, o Shunvino pelo Lune, por exemplo, e dá pra você tentar manusear aí esse custo 1 de energia. Ou o cano no lugar do Lune, tá? Então, quando a galera baninha meu Lune, eu colocava o meu cano, porque se eu colocar o cano no lugar do Shum ou da June, o custo de energia não fica legal na rodada 2, né? Que aí eu só terei 2 de energia na rodada 2, então não dá pra colocar o cano no lugar desses 3 aqui. Outra estratégia também, que o cano dá pra você esquipar ele desse time porque ele não fica beneficiado pelo Shum MM. Acaba que aqui todo mundo, aqui ó, Milo, Milo e Afrodite, fica beneficiado pelo Shum MM, porque a galera tá tudo lenta. Tá geral lento só o Lune, mais ou menos, tá? E a June, porque ela tem que ser rápida mesmo. Então a galera, quando eu enfrento o cano, o Shum consegue tancar legal. Coloquei também aqui impressão espiritual pra tancar o cano, igual aqui no Milo. Porque eu vou banir só o Tanatos, tá? A estratégia desse time. Aqui eu tô de Florescência, né, que dá mais defesa cósmica também. O Shum MM tá nisso daí. O Nune tá dessa forma aqui, de Livro dos Mortos. A June tá... Eu deveria colocar a impressão espiritual nela, mas é isso daí que tá, beleza? Então, vamos lá pro PVP e fazer duas lutinhas aqui pra vocês verem esse time em ação. Uma estratégia que eu faço aqui é usar a Violência de Ares no Milo, tá certo? E o Nune, ele vai bufar o Milo, a Frodite e depois o nosso Borboletão. E somente na quarta rodada que eu transformo com ele. Vou banir o Tanatos. O Shack de Virgem deve me prejudicar bastante aqui, mas vamos ver o que acontece, né? O cara banir o meu Frodite, velho. O cara arrombado. Vou ter que improvisar o time aqui, né? Ele tá usando o Hypnose. Eu tive, sei lá, umas 10 lutas. 3 eu perdi pro Hypnose. Todas as vezes que eu frentei o Hypnose eu perdi. Então, talvez deve dar zica isso daqui, né? Mas, vida segue. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ele mudou o time dele completamente, né? Então, ele tentou dar o bait ali e funcionou. Mas o gerenciamento de energia dele, o Odisseu não joga na primeira rodada, né? Vamos ver o chum. Vamos ver o que eu faço aqui. Então, eu vou colocar na June, porque a June tá na frente, tá sem proteção. Colocamos no Milo. Deixa eu ver. Eu vou agora no Hypnose dele. Vou tentar dar o fio de cedo no Hypnose, beleza? O bom é que o meu Milo ainda tá atrás do meu boletão dele. Aqui eu vou tentar neutralizar... O que eu posso tentar neutralizar aqui? Agora eu tô na dúvida. Vou tentar neutralizar aqui o... Esse carinha mesmo. Vou tentar eliminar a June, né? Será bom tentar eliminar o Odisseus? Que o Odisseus, pelo menos... O Hypnose dele deve estar bem upado não, né? 1, 1, 3, 2 aí, ó. Hypnose, 1, 3, 2. Ele joga como se ele fosse 1, 1, 1, 1, 1, tá? E tá funcionando de boa aí, pra quem acha que Hypnose tem que estar upado. Mas ele deveria ter colocado no Milo, né? No borboletão. Ele não colocou. Deixa eu ver. Agora eu vou colocar no borboletão. Não, posso tirar o chum daqui, né? Aí ele vai parar de curar. Tira o chum. Do pesadelo. Só que eu acho que ele vai entrar no pesadelo de novo. Aí eu já dei uma Miss Play, tá? Nunca façam isso. Ela é até melhor ter colocado no borboletão aqui. Aí o Chura não consegue causar dano. Eu vou já proteger o Milo, né? Porque o borboletão do cara ali já vai vir em cima de mim. Vamos ver se você vai eliminar esse Chura. Beleza. Vamos tentar eliminar o Chura agora. Tá causando bosta de dano nenhum. Beleza. Agora no Milo ele tá cabuloso. Vamos ver o que vai acontecer aí. Os pontos de vida dele não tão legais, mas é uma questão de até o outro curar ali, né? Vamos aumentar aqui o dano do borboletão. Beleza. Vamos tentar eliminar aqui. Ah, acho que eu tenho que tentar eliminar esse Oxeus. Quer dizer, ele não precisa porque ele já curou tudo. Então a gente vai no Chura aqui mesmo. O problema é que o meu Chum aqui ele tá tão lento que ele vai perder a rodada aqui pra... Dormi-lo, né? Quer dizer, o meu Chum nem vai jogar, melhor dizendo. Esse Chum V não tá servindo pra nada, né? Aparentemente. Vamos ver se eu consigo causar um dano legal aqui. Ó, o Rei de Deus ali, alguém. Beleza. Alguém pereceu ali, foi a June. Pelo poder de Marte! Volta de Marte! Acenda aqui! Get over here! Beleza. Pereceu, não vai curar. Só que o Chum dele vai conseguir eliminar o meu Milo, né? Eu posso falar pra ele. Então tá bom. Viu o Lenda. E aqui eu tenho que tentar eliminar esse Chum, né? Poxa, olha o que foi faltando de dano no Chum. Absurdo. Agora ele pode eliminar meu Milo, né? Não! Poxa, a gente tinha que eliminar assim. Ó, lembrando, né? Que o Molune tá de Livro dos Mortos. Então ele tá com três Buffs aqui, tá? Para de atacar, moço. Misericórdia, o moço para de atacar, não. Ó, alguém ali virou Lenda. Será que eu consigo eliminar o Chura? Que eu acho que ele vai perecer aqui pela queimadura, né? O Chum. Cabuloso, velho. Foi cabuloso. Foi cabuloso. Ai, ai, viu? Será que vai dar pra vingar? Será que vai dar pra vingar? Vamos ver, né? Ele vai dar um ataque só, né? Aí, ó. Toma aí, ó. A Chicotada. Ah, a Chicotada nem deu grandes coisas. Nem sei porque que ele sumiu, mas o importante é que eu venci. Vocês viram, gente? Vocês viram? Caramba, eu achei que eu ia perder, velho. Eu achei que eu ia perder. E a gente, né? Tem que ter um desconecte em todo vídeo. Tem que ter desconecte? É sério isso, velho? E aproveitando que a galera está entrando na luta, não esqueça de deixar morar pro canal, deixar o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar, que foi a primeira vez que eu ganhei do Hypnos com esse time. Que era pra estar bem tenso enfrentar o Hypnos mais júnior com esse time sem controle. E detalhe, né? Não era pra estar o Shun vindo aqui que não sei se ele ajudou ou atrapalhou ali. Ó, eu bano o Thanatos, mas eu acho que o cara não deve ter Thanatos. Se ele aparecer com o Thanatos, vai ser punk. Mas vamos banir o Hypnos que ele me irrita. Não, mas o cara banir o meu Shun. Aí não tem como jogar, né? A alma do time é teu Shun. Mas eu preciso do Shun MM pra tancar, né, gente? O cano do cara. Quer dizer, esse time aqui vai ficar todo ou não vai estar legal, né? Totalmente improvisado esse time. Aí a gente vai enfrentar, usar o cano, porque a gente não tem o Shun MM. Então, pelo menos, fica aquela parte do primeiro gameplay. Aqui vai ser só um bônus com um time totalmente diferente que eu nunca joguei. Então não tem nem estratégia de energia aqui. Mas ele arregou. Eu gosto de gente assim. Só que eu não posso usar o meu cano de gêmeos. Tá vendo? Como é complicado, a gente dá muita misplay. Esse aqui, com certeza, eu vou perder. E apareceu o Tanatos. Nossa senhora. Não, esse time tá todo estranho, gente. O Milo não deveria estar aqui sem uma Luna ou sem um Shun MM pra começar. Eu botei o cano com o Evil Saga. Nem pode pôr o cano com o Evil Saga. O cara tá usando o Shun Divino que neutraliza o meu Evil Saga. Tipo assim, tá todo errado esse time. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra. É triste, gente. É triste. Você é mais burro ainda do que parece. Você é um ignorante. Nossa senhora. De ação é essa. Parabéns. O meu só vai dar neutraliza o Meia Junho e isso é muito da hora. Fazer aparecer mesmo. Isso tudo aqui, ó. Vocês viram no meu campo? Tanatos fez sozinho. Sem gastar energia, tá? Fica a dica aí pro Tanatos. Por isso você tem que gastar 30 livros no seu Tanatos. 40 e só ter ele do nível. Antes tivesse enfrentado o Hypnos, né? Agora eu vou ficar reclamando até a luta acabar porque o cara tá demorando demais jogar e vou desistir. Então é isso aí. Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Desconsidera essa segunda luta. Foi totalmente tosca. Considera apenas a primeira luta. E também a review da formação que eu apresentei pra vocês. Beleza? De qualquer forma, se você quiser ver aí as lives temáticas que a gente faz aí no período da tarde lá na roxinha, o link está na descrição. E aposto também que eu tenho um segundo canal, Nem CL onde eu realizo alguns cortes de umas lutas das lives e o pular, tá? Se você ainda não acompanha o outro canal, queira verificar meus PVP cortadinho só seguir lá, Nem CL, link na descrição também, beleza? De qualquer forma, eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de comentar o que vocês acharam do time e o que vocês poderiam alterar também. Quem sabe eu copie aí o seu comentário nas lives e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho